olá pessoal estamos começando mais uma aula é esta aula que eu vou mandar para vocês eu já passei na aula presencial que nós tivemos né na segunda feira passada porque pode ser que tenha alguns alunos aí que não foram não puderam ir tal então eu vou rever tudo que eu passei para vocês tá bom e mandar no e mail ou no whatsapp os exercícios para vocês responderem para mim aí tá bom vamos começar então a radiologia é a especialidade da medicina como qualquer outra especialidade como a neurologia oftalmologia né então nós temos a radiologia tudo que tiver logia quer dizer que estudo então estudo da radiação tá então a especialidade da medicina que utiliza a radiação ionizante para realização de diagnóstico por imagem o médico vai dar um laudo através de uma imagem tá para um estudo radiográfico dos ossos lógico articulações órgãos funcionais do corpo humano através de mês de contraste né positivo e também para tratamento de doenças como na radioterapia quando fala radioterapia não se fala mais em diagnóstico por imagem é importante vocês entenderem isso diagnóstico por imagem gera uma imagem o médico vai laudar a imagem vai diagnosticar o paciente a radioterapia é tratamento não é mais diagnóstico é tratamento usa a radiação que é utilizado lá no no diagnóstico primário para gerar imagem aqui na radioterapia a radiação é usada para destruir células cancerígenas do nosso corpo então a radioterapia não é diagnóstico guardem isso é tratamento tá bom precisamos conhecer né como passei para vocês o nosso símbolo da radiologia da radiologia o brasão da radiologia né conhecer partes por partes aqui então vamos lá nós temos o trifólio que essa aba aqui né três abas aqui uma bolinha no meio estão enxergando aqui ó que significa essa bolinha no meio significa que um núcleo que imite radiação então essas abas é como se estivesse emitindo radiação tá e o logotipo né simboliza a radiação ionizante oficial é esse trifólio né representa o símbolo internacional que indica a presença de presença de radiação ionizante tá bom e tem que estar no fundo amarelo não esqueçam disso tá não invente colocar outra cor é fundo amarelo e três abas né por isso é trifólio e temos o bastão que esse do meio aqui ó tá esse no meio que é o bastão né é representando ele representa o poder daquele que tem a prof a formação profissional representa a nossa que nós temos a formação profissional o conhecimento técnico e científico das aplicações das técnicas radiológicas então representa a nossa formação a serpente que essa cobrinha aqui ó tá ela representa a ciência a a sabedoria e a transmissão do conhecimento compreendido de forma sábia tá temos o átomo que esses anéis aqui com esses elétrons na sua órbita né o átomo representa a energia em todas as suas formas para se gerar a radiação ionizante nós precisamos de energia de um átomo é que vai gerar energia né um elétron elétrico vai gerar energia então simbolizando as aplicações da mesma em outras áreas nas quais atuam os técnicos e tecnológicos da radiologia todas as áreas que possui energia e radiação ionizante é nossa área nossa profissão eu tinha comentado com vocês também que átomo é o menor estrutura orgânica do nosso corpo também né foi átomo e vem as moléculas aí vem a célula para daí vim nossa logo o nosso corpo todo né como tinha comentado com vocês a roda dentada nessa roda aqui ó parece uma engrenagem aqui tá é a roda simboliza as áreas industriais cuja atuação cabe também as profissionais né nós técnicos também podemos trabalhar trabalhar nas áreas industriais tipo radiografando o tubo tubulação se tiver uma fissura na tubulação é possível fazer um raio-x para ver onde está essa fissura né e o ano nesse ano aqui ó de ano de 1985 ele representa o ano em que foi regulamentada a nossa profissão que foi reconhecida nossa profissão né através da da lei sete mil trezentos e noventa e quatro do ano de 1985 vamos tomar cuidado para a história vamos falar um pouco de história agora tá bom então é o descobridor dos raio-x o pai do raio-x né é William Conrad Reutgen William Conrad Reutgen esse camarada aqui ele que descobriu os raio-x em mil oitocentos e noventa e cinco guardem então vamos lá em 8 de novembro de mil oitocentos e noventa e cinco o reutgen né ele trabalhava em seu laboratório realizando experiências com tubo de vidro tubo de raios catódicos também conhecido com tubos tubo de coulid coulid fala tubo de coulid ou tubo de raios catódicos quando observou que toda vez que ele ligava esse tubo uma tela uma tela que tava próximo ali coberta por esse platino cianeto de bário ela florescia ela brilhava toda vez que ele dá o start ligava essa nesse tubo essa essa tela brilhava ele achou isso extraordinário né o porquê que isso acontecia e esse era o tubo que ele utilizava antes esse é o tubo de raio-x da época né tem os dois eletrodos outros né vem um fio conectado de um lado fio conectado do outro tem um catodo anodo de um lado aqui era gerada a radiação o raio-x só que ainda ele não sabia o que que era certo não tinha proteção nenhuma então na época eles não sabiam também que a radiação que o raio-x fazia mal né então a radiação não tinha nem proteção em volta como hoje tem né diante disso roentgen colocou diversos materiais entre o tubo e a tela né verificando que continuava florescendo continuava brilhando ele colocava um os diversos tubos entre o tubo e o papel tipo na frente mesmo assim mesmo assim ele ligando todo esse tubo continuava florescendo ficou mais indignado ainda né como que pode e foi quando o reutgen viu os ossos da sua mão projetada nessa tela quando ele segurava um objeto próximo ao tubo nessa de ficar trocando um objeto por outro ele pegou um um objeto foi colocar próximo da tela e o tubo ele apertou apertou sem querer ele apertou o o start ali e ele visualizou assim de forma rápida os ossos da sua mão naquela tela mas foi um piscar de olhos acendeu e apagou ele piscou ali né floresceu e apagou ele achou interessante poder visualizar os ossos da sua mão naquela época isso era extraordinário né então em 22 de dezembro de 1895 né substituiu a tela por uma película fotográfica e interpôs por 15 minutos a mão da sua mulher aberta atingindo a película fotográfica sendo considerada a primeira radiografia da história repare aqui ó tem outubro o tubo né de coli de outubro de raios católicos sem proteção nenhuma um filme né fotográfico aqui uma película fotográfica a mão da mulher dele e o tubo e emitindo radiação aqui gerando a imagem né e vem ao invés de só brilhar a película fotográfica ia permanecer a imagem nela né então aqui a primeira radiografia histórica você pode até ver o anel aqui no dedo da da mulher dele né a mão esquerda tá bom ressaltar isso que a mão esquerda da mulher dele em 1896 né logo no ano seguinte os médicos adotaram essa novidade possibilitando visualizar ossos fraturados luxados órgãos doentes no interior do corpo então repare que eles faziam várias e várias imagens sem ter o conhecimento de que poderia fazer mal ao paciente sem a devida proteção desse tubo o tempo para produzir uma imagem era longo na época né vocês viram que para realizar a radiografia da mão da mulher dele utilizou de 15 minutos para gerar aquela imagem um raio x de tórax levava em torno de 30 minutos de crânio em torno de 45 minutos né repare aqui repara aqui ó um perfil do crânio um ap do tórax um pa do tórax outra mão aqui então é era demorado antes o cara tem que ficar sentado ali quietinho parado sem poder mexer para poder realizar a imagem hoje não o resto de tórax você faz em milésimos de segundo é o tempo que você pede para o paciente encher o peito de ar o cara segura dispara o raio pode soltar o ar e acabou o exame é muito rápido e esse aqui é um museu né que existe lá na alemanha porque o ilha com rádio rodrigue ele é um físico né ele nasceu lá na alemanha lenefe na alemanha então neste museu lá na alemanha tem lá o laboratório que ele usou tubo católico tem tudo lá quem tiver condições de conhecer fica lá na alemanha e em 1936 bem depois de tudo que aconteceu né descoberta um brasileiro criou um aparelho né para o estudo de rastreamento da tuberculose então vamos lá em 1936 doutor manuel dias de abril era médico e cientista lá em são paulo na cidade de são paulo dedicado aos estudos da saúde torácica região do tórax desenvolveu um método combinando radiografia que foi descoberto pelo reutin com uma fotografia né ele combinou os dois esse método era a abreografia ele deu o nome de abreografia né um sobrenome dele no intuito de rastreamento da tuberculose tá aqui tem o aparelho né paciente ficava encostado nessa nossa placa aqui aqui como se fosse uma câmera fotográfica e tirava uma como se fosse uma fotografia do peito e a imagem era assim ó colocar até uma caneta aqui do lado do tamanho da do lado da abreografia era pequenininho mas já era possível estudar né rastrear tuberculose na época agora vamos ver algumas outras utilidades como a radiação ionizante da época não se viu que eu falei radiação ionizante não somente e raio-x qualquer material que emitisse radiação ionizante na época eles não tinham conhecimento que ainda faria tão mal assim né após a descoberta do rádio rádio é um material que emite radiação natural assim como o sol que emite radiação solar natural né foi descoberto que o rádio emitir uma radiação ionizante também natural uma material que emite radiação então após a descoberta do rádio muitos produtos com como pasta de dente shampoo sabonete doces passaram a utilizar esse elemento químico o rádio seus danos à saúde só foram descobertos anos depois o pessoal não tinha esse conhecimento que faria mal eles utilizava essas radiação esses materiais que emitir radiação nesses nesses materiais nesses produtos que a gente usa né mas não sabia do mal que faria entendeu e na década de 50 em 1950 pra frente um brinquedo infantil foi vendido junto com amostras reais de minérios radioativos e materiais que emitem radiação natural repare que é uma um brinquedo parecido com o tubo que o rodgen tinha no seu laboratório você brincar que você tinha o seu laboratório e tava criando uma radiação entendeu então emitir radiação das crianças hora para vocês verem como eles não tinham conhecimento eles eram bem leigos na área né é mas agora sim falando da importância né do raio-x para nós principalmente para o na área médica né é que é possível visualizar fraturas luxações né aqui a gente pode ver um raio-x de uma perna né a tíbia fibra com uma fratura aqui na tíbia e na fíbula aqui um braço né um úmero uma fratura transversa fratura de galho verde se é possível visualizar se é transverso ou galho verde uma fratura aqui ó na palma da mão nos ossos do metacarpo o quarto metacarpo tá com uma fratura bem aqui ó só você comparar com os outros ossos ele tá diferente então tem uma fratura aqui aqui uma radiografia de ombro que foi possível né visualizar uma fratura de clavícula você vê que ele fica até pontudo né o osso aqui aqui um raio-x de pé né do pé na verdade é do pé não de pé né do pé com uma fratura aqui na base do quinto metatarso o primeiro segundo terceiro quarto quinto metatarso é possível visualizar essa fratura aqui e aqui uma radiografia da coluna né que uma fratura por explosão por esmagamento uma imagem de frente uma imagem de lado né que é o ap e o perfil perfil de lado no ap não foi possível visualizar com tanta clareza fratura mas no perfil sim você conhecendo a anatomia né pode observar que a verta para o perfil aqui ela é um quadradinho né todos os quadradinhos tá vendo então você repara que aqui tá um triângulo então a verta foi achatada teve uma fratura por explosão então foi possível visualizar essa fratura por isso que é importante realizar no mínimo duas incidências de cada parte do corpo no mínimo duas porque às vezes em uma você não consegue ver mas na outra assim né e aqui uma radiografia do ombro né você consegue ver uma luxação do ombro aqui a escápula que é o úmero tem dois tipos de luxação né ó bem fora e aqui quando foi reduzido faz uma outra radiografia e vê que tá no local mesmo esse aqui é o normal essa aqui essa parte aqui a cabeça do número tem que tá aqui ó encaixada aqui ó e onde ela tá aqui embaixo nesse aqui é uma radiografia normal de ombro outra radiografia aqui que é um raio-x de cotovelo né em perfil esse aqui é um raio-x normal o úmero vem aqui a una o rádio que essa articulação normal aqui uma luxação onde essa região aqui do um saiu para fora seu para frente eu veio para cá ó a saiu fora né aqui pior ainda é uma luxação mais fratura além de luxar ele fraturou eles são casos cirúrgicos aí né e aqui são radiografias pós cirúrgicos né onde foi colocado uma haste metálica com parafuso né para manter o osso na posição é possível visualizar o parafuso se ele não tá torto tudo ok né aqui de lado aqui de frente esse de frente esse de lado aqui um tornozelo parafuso uma placa metálica na fibra um parafuso na tíbia um raio-x de quadril ou pelve onde o o paciente teve substituição do da cabeça e colo do fêmur esquerdo aqui por uma prótese né metálica aqui uma cabeça um colo metálico que na região do quadril bom então é isso que eu queria passar para vocês era isso né um pouco da da história da dos raio-x vocês vão reparar que o professor de física do professor paulo também vai passar esse tópico para vocês para ele poder começar com a aula dele tal dele é mais avançado assim aqui é mais assim bem rápido básico da história mas eu acredito que deu para entender bem como foi criada os raio-x e tal e tomar cuidado com a data que eu falei para vocês em mil oitocentos e noventa e cinco foi descoberto sua x em 1985 é que foi regulamentado nossa função foi reconhecida a nossa profissão toque estudem eu vou passar essa essa matéria essa aula para vocês aí vocês estudam e vou mandar um exercício no e-mail de vocês tá bom e corre respondam que a gente corrige quando tiver condições aí bons estudos a todos até mais